Bom gente, outro dia teve aqui em casa um fazendeiro da região grande, uma pessoa bacana por sinal, é um que eu mostrei um vídeo de confinamento dele, então ele estava me dizendo que ano passado confinou mil cabeças de gado, ano passado, mas ele tem mais confinamento fora esse, eu fui nesse local específico, então ele tem milho plantado, mas é milho para silagem, porque tem que preparar silo para esse confinamento, e agora os milhos que estão tudo com espiga ele falou, vai lá, aproveita e pega uns milhos verdes, então eu vou dar um pulo lá e vamos ver como é que está os milhos dele, aqui conforme eu estou gravando sempre entra um barulho de gado, que é normal, aqui tudo quanto é lugar tem gado, daqui lá deve dar mais ou menos cinco quilômetros, cinco quilômetros e meio, eu saio da área da cooperativa e começa a entrar na área das fazendas, então não só a fazenda dele, o dele é o primeiro, mas na sequência tem mais fazenda, então eu vou para a região das fazendas. Estou no caminho, aliás eu estou dentro da fazenda já né, aí uma coisa assim interessante, aqui tem um jatobá, jatobá do campo, mas é um pé grande, mas está lotado de jatobá, ele está com a copa bem caída, então está baixo, olha que bonito, olha, esse já está marronzinho, aqui ó, está lotado né, aqui ó, é grande ó, lugar que vê, vê jatobá, olha, para falar a verdade, eu sempre vejo perto de jatobá, mas não assim, com a copa tão aberta e lotado desse jeito de frutas, olha, 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 olha o tronco, como é bonito, a copa, tem um raio muito grande, olha, olha, olha o tronco, olha, olha o tronco, carregado, esse está carregado e a árvore inteira está carregado. Aqui mais um detalhe né, estou dentro dessa fazenda ainda, ainda estou indo, no sentido, o milharal está perto já. Quando eu saio de casa tem o primeiro riozinho perene, rio pequeno, tamanho disso aqui, talvez até menor, é o rio higiene papo, ele é perene, mas determinada época do ano quando a seca aperta, às vezes ele para de correr água em determinados trechos, ficam as poções assim, mas quando a seca aperta né, agora está correndo direto. Esse rio aqui é um tal de rio salobre, é um rio pequeno, o volume de água é exatamente esse que estão vendo aqui, e fica assim praticamente o ano inteiro, mesmo quando está com em plena seca, ela continua correndo água isso aqui. Então é um rio pequeno, mas é um riozinho forte. Então aqui é o caminho, nós vamos passar com o carro aqui dentro, agora tem outro caminho oficial, mas aqui digamos que seja mais atalho, mas é um lindíssimo rio. Aqui não dá para filmar, mas aqui é cheio de peixe também. E na sequência, indo no sentido mais para a área de fazenda, ainda tem mais dois rios né, tem o rio Malmoneira e rio Canabrava, que é o maior de todos, depois todo deságua no Canabrava. Bom, eu estou aqui né, chegamos no milharal, eu sei que essa parte, essa parte de cá, é que não dá para mostrar o outro lado, também não sei quanto de área tem, mas sei que é grande, porque o outro lado tem uma estrada, cruza e essa parte tem milho plantado, tudo milho para silagem. Essa parte é a parte nova, que eu sei que tiveram que replantar, a chuva não chegou no período certo, eles plantaram e o milho morreu, então fizeram um replantio aqui nessa área, mas ele dobra para o outro lado. E nesse lado estão os milhos mais antigos, onde eu vou pegar as espigas aqui, eu vou entrar já já, e a visão até se perde, mas tem uns gado aqui, ele vai embora aqui ó, eu não sei a distância que vai para o outro lado, quantos hectares de milho plantado tem, mas é tudo para silagem né. Uma coisa curiosa, eu sempre mostro a questão da fauna né, aqui, então aqui tem muito papagaio, maritaca, essas coisas né. Esse aqui é serviço deles ó, tirou daqui, descascou tudo, muitas espigas, esses periquitos, esse papagaio, ele vai comendo também ó, não é todos né, lógico, mas assim, esses que estão tudo ruídinho ó, aqui, são eles que bicaram ó. Milho, para aproveitar como milho verde, na média né, se o amigo vai falar, aqui é setenta dias, aqui é noventa, mas assim, na média, oitenta, noventa dias, é a média do milho verde, para estar assim no ponto, mas a média né, então pode ser que tenha algum mais adiantado, mais atrasado. E para silo, se você cortar muito cedo, a parte do grão não está formado, se você cortar muito tarde, o grão está bem formado, mas a parte da palhada ele começa a ficar seco, então quer dizer, perde proteína de um lado, ganha do outro, assim, então tem que ter assim, digamos uma data média né. Para silo é um pouquinho mais, então se eu considerar que oitenta, noventa para milho verde, para silo é algo em torno de digamos noventa, cem, cento e cinco, alguma coisa desse tipo, para silo. Agora, para milho seco, em grão né, aí acima de cento e vinte dias, cento e vinte dias ela está totalmente maturado, cento e trinta, cento e quarenta, cento e cinquenta, pode providenciar a colheita, dependendo de cada região, como é que é o ciclo da chuva né, vento, essas coisas todas, mas é mais ou menos assim. Agora deixa eu olhar aqui, ver o que que eu posso pegar aqui. Ó, descasquei alguns milhos para mostrar como é que está por dentro ó, está bonito, mas lembrando que não é milho preparado para milho verde, nem para grão, é para silagem, mas está bonito ó. Para quem já colheu milho no pé, ele é muito prazeroso né, conforme você vai colhendo você sente aquele cheirinho de milho verde, muito bom né. Também é milho verde, não adianta a gente colher muito, porque estraga assim, endurece rápido né, então tem que tirar o necessário e depois se tiver oportunidade pega mais. Deixa eu desligar aqui, senão não vai me render. Ó, peguei o necessário, para ir embora aqui ó, a chuva está chegando ali ó, não sei se dá para enxergar aquele branco ali, a chuva, aliás está até começando a cair uns pindinhos. E aí E aí E aí E aí E aí